Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoque. Essa sexta-feira, dia 3 de agosto, tivemos o encontro dos líderes de IPGNs da nossa igreja. Foram momentos de treinamento, comunhão e planejamento das atividades. Glórias a Deus! No dia 15 de agosto teremos mais uma vigília de oração, que começará às 19h e terá fim à meia-noite. Vem orar conosco. E nos dias 6 a 9 de setembro teremos o nosso acampamento direcionado aos jovens e adolescentes da PIB, o Aclame, cujo tema é Recalculando Rota. O acampamento acontecerá no nosso sítio e a inscrição custa apenas R$ 70,00. Então, não fique de fora. Além disso, em outubro, nos dias 19 e 20, teremos o quarto workshop de música e o décimo encontro de coros realizado pelo nosso coral. A inscrição, se feita até o dia 10 de outubro, custa apenas R$ 50,00. Participe! As atividades em Alegrete do Piauí e Francisco Macedo estão a todo vapor. Todas as semanas os cultos, alfabetização pela Bíblia, MCM e PIB 414 estão sendo realizadas. Louvado seja Deus! A nossa congregação em Muricídios Portelas realizou uma abençoada escola bíblica de férias com as crianças. Além disso, em Pio IX, Deus tem feito grandes coisas na reforma do templo. Os irmãos concluíram a parte de reboco interno, pintura, plataforma para o púlpito e refizeram o piso, deixando pronto para receber futuramente a cerâmica. Continue orando por essa obra. Essas foram as informações da semana. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto